Fala galera, saudações tricolores! Chegou o dia em torcedor tricolor, hoje tem clássico rei! É o primeiro de 2022, sejam todos bem-vindos ao nosso pré-jogo! A partida, que vale pela Copa do Nordeste, acontece às 5h45 no Castelão, mando de campo do Fortaleza e tem transmissão da Jangadeiva em canal aberto e da ESPN em TV fechada. Mas como será que vem o nosso amado tricolor de aço em torcedor? Ontem, os jogadores do Fortaleza fizeram um trabalho na academia, depois aconteceu o treino coletivo dia pronto. Todos participaram dos trabalhos e Voivoda já pode contar com todos os novos contratados. Está todo mundo regularizado, está todo mundo no bid. Para o jogo de daqui a pouco, todos os ingressos disponibilizados já foram vendidos. Para ver o jogo, somente pela televisão. Ainda bem que a TV Jangadeiro transmitindo em canal aberto, hein? A expectativa do torcedor fica por conta da estreia de Silvio Romero, o Homem do Chapéu. Ele está regularizado e deve sim fazer sua estreia hoje à tarde no Castelão, uma vez que Silvio Romero foi regularizado. Eu já levei rasteira de inimigo, com essa quase eu me acabei, com essa quase me descontrolei. A gente leva rasteira... Fazer uma provável escalação para o time de hoje não é tarefa fácil não, viu, torcedor? A defesa, eu até arrisco. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto e Titi. Agora, daí pra frente, só Deus sabe, hein? Eu vou trazer a provável escalação via Instagram do Futebolês. Olha só como é que eles escalaram o time por lá. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto e Titi na defesa. Ronald, Jussa e Lucas Lima no meio. Os dois alas, Pikachu e Crispim. E lá na frente, Romero e Moisés. Essa é a escalação mais óbvia. Porém, Juan Pablo Voivodé tem treinado variações a partir daí. O trio de arbitragem está escalado com Marielson Silva Alves, Alessandro Álvaro Rocha e José Carlos Oliveira. O trio é baiano. Nessa fase, não temos VAR. Um dos destaques positivos desse elenco tricolor é o jogador Lucas Lima. Ele teve sua renovação contestada por parte da torcida, mas está indo muito bem. Pensar jogo a jogo. Sabemos a grandeza do próximo jogo. Mas acho que temos que primeiro respirar por essa partida que fizemos. A equipe vem evoluindo. Vem numa crescente muito boa, independente dos resultados. Hoje tivemos um pouco mais de dificuldade, mas valeu o empenho de todo mundo. Acho que a pegada é essa. Feliz não só pela minha participação, mas pela participação de toda a equipe. E é isso, continuar evoluindo. No final de semana temos um grande jogo pela frente aí. E contamos com o apoio de todo mundo aí. Valeu? É, nice. Um jogador que está correspondendo à expectativa é Moisés, que já ganhou a titularidade, pelo menos na escalação do torcedor do Fortaleza. Primeiramente agradeço a Deus por mais uma oportunidade, por essa assistência. Acho que o nosso time está criando uma intensidade, está criando uma cara. Fico feliz por estar ajudando o grupo e o grupo me ajudando. Trabalhar o dia a dia aí, que sabemos que agora sábado tem um jogo que será muito importante para nós e temos a capacidade de descansar. Sabemos que vai ser muito difícil, então vamos buscar descansar e sábado buscar mais uma vitória, que vai continuar no campeonato. E vamos sumar pontos para chegar, quem sabe, na fase final e em busca desse título. A dupla responsável por dar segurança na defesa também deve entrar de saída no jogo de daqui a pouco. Falo de Tite e de Marcelo Benevenuto. É um ano muito forte para fazer uma temporada de 2022 muito boa. Esperamos continuar evoluindo, a gente tem muitas coisas ainda a melhorar, a gente está... Mas isso com o tempo, com o trabalho que a gente vem realizando, a gente vai conseguir chegar no nosso melhor. Ah, não falou de mim não. Não falou da segurança que eu passo aqui pra ele. Na verdade, eu acho que tem uma atuação. O volume de jogo que a gente teve no primeiro jogo é muito importante. Tá tudo pronto, torcedor Tricolor. Time definido, torcedor com o ingresso na mão. Tá chegando a hora, galera. É daqui a pouquinho, 5 da tarde no Castelão. É o primeiro Clássico Rei de 2022 e o Tricolor de Aço lutando pelo bicampeonato da Copa do Nordeste. Veste teu manto, torcedor Tricolor. Levanta tua bandeira, bota na janela, leva no carro, leva no ônibus. Mas vamos juntos incentivar o Tricolor de Aço em mais uma vitória rumo ao bicampeonato da Copa do Nordeste. Um forte abraço, galera. Saudações, Tricolores. E salta, Orião. E salta, Orião. Hoje, fãs e limite, já foi pra viajar, hoje vem jogo. O ganhou o meu novo, ele soltinho. E agora tem moral, joga aqui. Agora, te dançar, vai, 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 vai. E agora, te dançar, vai, vai, vai. E agora, te dançar, vai, vai. Obrigado.